Pessoal, eu fico indignado de ver em Belo Horizonte, numa sexta-feira à tarde, fazendo nada, quem? Jair Bolsonaro. O que ele veio fazer em Belo Horizonte? Sinceramente, ele nunca trabalhou, isso é verdade. Nem como deputado e nem trabalhou como presidente. Aliás, era só política de ódio, fake news, roubo de joia, tentativa de golpe, homicídio no tempo da pandemia. Esse foi o governo Bolsonaro. Agora que o Lula começa a melhorar as coisas no Brasil... Olha o passarinho cantando que coisa bonita. Ah! O desemprego está caindo, o preço dos alimentos está caindo, o Brasil vai melhorando o seu produto interno bruto, vai melhorando os índices ambientais, vai melhorando a relação internacional. Quando o Brasil começa a ganhar credibilidade, vai esse sujeito fazer caravanas do azar. Caravanas da criminalidade, eu chamaria, porque o responsável do crime é ele. E vem falar nesse assunto aqui, o que acontece no Rio de Janeiro é porque ele mandou armar toda a milícia, julgou a arma na mão de qualquer um. Então está esse crime que ninguém aguenta. E ele vem aqui dizer que essa culpa é do Lula. Isso não pega não, viu? E olha, o parente da deputada federal da Sâmara Bonfim, que aliás é uma grande oposicionista ao governo Bolsonaro, eles merecem o nosso respeito, merecem a nossa condolência, e não um ex-presidente debochado que falava na época. E daí? O que é que tem? Vai morrer alguns. Ah, ô cara, quem fala de ele é o seu governo, tá vendo? É assim que ele trata o povo brasileiro. E vem aqui hoje tentar azarar Belo Horizonte. Olha, Bolsonaro, vocês vão ter derrota aqui em Belo Horizonte. Não adianta vir aqui cavar candidatura sua, não. O candidato Bolsonaro em Belo Horizonte com certeza vai perder a eleição. E eu vou trabalhar muito para isso. Sempre na luta, pessoal!